Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui no estúdio de Tatu e Piercing, ontem eu postei lá no meu Face, no meu Instagram, o que eu ia aprontar e perguntei o que o povo achou que era, e quase ninguém acertou, só uma pessoa que falou piercing, e eu tô aqui com a Dai, a Dai que vai furar meu piercing, gente, e eu sou muito cagona pra essas coisas, eu prefiro muito mais fazer tatuagem do que piercing, eu tenho só o do nariz e o da orelha aqui, e hoje nós vamos sentir mais essa orelha, né Dai? E aí eu fiz, uma joia linda, de cruzinha e uma outra lá, e aí acompanha aí com a gente, depois a Dai vai falar tudo sobre piercing, os cuidados, essas coisas todas aí que a gente tem que saber, e eu tô com medo, gente, porque o bagulho é aqui, ó, no meio da orelha, a minha intenção é colocar uma argolinha depois, mas tem que furar com joia reta, né Dai? Isso, pra melhorar retinha, que é recomendado. E aí depois de, quanto tempo pode trocar? Uns três meses mais ou menos, cicatrização, aí pode estar trocando. Aí depois eu vou colocar a argolinha, que eu tanto sonho, mas vamos lá então, eu tô com medo, tô com medo. Gente, cheguei aqui, onde eu vou fazer as coisas, eu tô com um negócio aqui, pra dar pra escutar melhor. Estou assim, ó, no coração, amigo. Estou assim, ó, no coração, amigo. Jesus, meu Deus, tá suando. Vamos lá. 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 piercing lá na Dai, tá? Lá na Arte Tattoo Estúdio. E ela é muito profissional, tipo, ela tem a mão bem leve, você quase não sente dor. É claro que é muito relativo de pessoa pra pessoa. Tem gente que é muito mais dolorida do que eu. Tem gente que não sente dor nenhuma e não vai sentir nada. E assim, pra mim é tranquilo. Eu já furei aqui. A primeira vez que eu furei meu nariz, deu problema. Eu tive que tirar o piercing, aí eu furei de novo e aí, assim, foi ok. Mas esses dois furos não sangrou nada. A primeira vez que eu furei meu piercing, o nariz sangrou. Mas a segunda já não sangrou. Foi de boa. E aqui também não saiu sangue nenhum. Tipo, foi bem tranquilo, sabe? Bem rápido. Eu estava preparada para mais dor do que eu passei. E é isso. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, as redes sociais da Dai, do estúdio, tá? O endereço, o telefone. Então aproveita e se você quiser fazer um piercing aí, ó. Chegou o seu momento. Que além de ter aquele furo que você sempre quis, você ainda tem desconto, meu amor. Você economiza pra comprar aquela maquiagem que eu sei que você também quer. Porque mulher é incrível. Você que tá querendo ou roupa, ou sapato, ou maquiagem. Tô errada? Comenta aqui se eu tô errada. E se preparem aí, tá? Que tá vindo muito mais coisa aí, novidades que eu vou aprontar aí. Porque eu já tô aqui, ó. Nas tramóias das próximas invenções. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!